Olha só, o que você tá fazendo aí? Tô colocando aqui, ó. Nossa, pra nós aí. Ah, você já colocou. Você fez até uma massinha, pai? Eu coloquei uma só pra... Entendeu? Eu não vou colocar, vocês estão em reunião ali, né? Pode colocar, ué. Eu tenho que fazer barulho aqui pra quebrar. Entendeu? Ô, pai, mas domingão não é dia de folga, não? Hã? Você não quer um dia de folga no domingão, não? Filho, ó. Vamos ver. Meu nome é trabalho. E o sobrenome? Preguiça. Essa foi boa, ué. Essa foi boa. Ô, pai, tá ficando bonito. Você que cortou a pedra? Não, fiz. A pedra já existia, ela soltou. Eu tô colando outra vez. Tô colocando argamassa, entendeu? Tá há três dias tentando colar duas pedras. Não, comecei... Olha quem chegou ali, ó. Comecei quase agora. Comecei quase agora. Só que eu tenho que parar. Você não quer chamar um profissional? A diretoria já brigou com ele, já. Já? Você conhece a diretoria, né? Ela ralaram eu aqui já. Amanhã, ela é brava, não. Amanhã é terrível. Olha aí, o domingão aí, ó. Domingão! Alguém tem o que fazer aqui. Não é terrível. Olha aí. Amém.